Você sabe quem foi o primeiro ser vivo enviado ao espaço? Um astronauta americano? O russo Yuri Gagarin? Dica! Foi um animal? Um urso? Um rinoceronte? Nada disso! Em 3 de novembro de 1957, 4 anos antes do primeiro ser humano ficar em órbita da Terra, o soviético Yuri Gagarin, e 12 anos antes do primeiro ser humano chegar à Lua, foi ela, Laika, uma cadela sem raça definida, o primeiro ser vivo a deixar o planeta Terra rumo ao espaço a bordo do satélite russo Sputnik 2. Infelizmente, a pioneira de quatro patas não retornou. Tornou-se a primeira vítima das aventuras espaciais, encabeçando uma lista que aumentaria ao longo do tempo com outros bichos e seres humanos. Entre 1948 e 1961, 48 cães, 15 macacos e 2 coelhos abriram caminho para as descobertas no espaço, sendo que 27 deles morreram em acidentes e devido a circunstâncias imprevistas durante a empreitada. Laika foi o único animal deliberadamente enviado para uma morte certa longe da Terra. No auge da Guerra Fria, o líder soviético Nikita Khrushchev, que assumiu o comando da União Soviética, dois anos após a morte de Josef Stalin, se engajou em uma corrida espacial contra os Estados Unidos, uma disputa de poder amplamente exposta em propagandas nos dois países. Os dois impérios tentavam ampliar suas esferas de influência no mundo. Conquistar o espaço seria uma demonstração de força, tecnologia e desenvolvimento. Se, por um lado, Khrushchev alocou enormes somas de recursos para a pesquisa espacial, a pressa impediu um trabalho sistemático e detalhado. O primeiro satélite russo desocupado entrou em órbita no dia 4 de outubro de 1957. Entusiasmado, o líder da União Soviética exigiu do engenheiro responsável do programa espacial, Sergei Korolev, ao espetacular para o 40º aniversário da Revolução Russa. Korolev propôs, então, enviar um cachorro ao espaço. Como àquela altura, eles não tinham tecnologia suficiente para garantir o retorno do satélite, o animal estaria sendo enviado para a morte. O pesquisador Alexander Nikov sugere que Khrushchev tenha concordado porque nunca teve um cachorro na vida. Durante muitos anos, o governo soviético divulgou a notícia de que Laika teria morrido sem dor após uma semana em órbita. Mas hoje, já se sabe que o cão morreu seis horas após o lançamento da combinação de problemas respiratórios e uma parada cardíaca após o superaquecimento da cabine. A primeira evidência das circunstâncias da morte foi apresentada em 2002 no World Space Congress, em Houston, no Texas, por Dimitri Malenshkov, do Instituto para Problemas Biológicos de Moscou. Alguns critérios eram seguidos para a seleção dos cães que poderiam ser enviados ao espaço. Primeiro por causa do tamanho do foguete. O animal deveria ter até no máximo 7 quilos. Cães de raça e com pedigree foram considerados mimados demais e incapazes de alcançar bons resultados nos cursos de sobrevivência em situações graves. Portanto, o esquadrão de cães cosmonautas foi recrutado principalmente nas ruas. Laika, por exemplo, zanzava pelas ruas de Moscou quando foi recrutada. Os especialistas preferiam trabalhar com fêmeas por considerá-las mais disciplinadas e os animais de pelo liso eram considerados mais adequados para a instalação de sensores. Dos 10 candidatos pré-selecionados para o teste final, resistência na câmara de pressão centrífuga. Três se sobressairam. Albina, Laika e Mucu. Albina estava grávida, Mucu foi rejeitada por ter curvas não fotogênicas nas patas e Laika foi escolhida para morrer no espaço e entrar para a história. O Sputnik 2 não foi tecnicamente projetado para pousar. Era um cilindro de cerca de 4 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Laika estava em uma cápsula do tamanho de uma máquina de lavar roupa, com um dispositivo para regeneração química do ar e um alimentador automático que abria duas vezes por dia. A tampa de um recipiente com uma mistura de nutrientes gelatinosos. Cirurgiões implantaram nas costelas de Laika um sensor para medir a respiração, um sensor para medir o pulso foi implantado na artéria carótida. Também foram ativados dispositivos para medir temperatura, pressão e realizar cardiogramas. Nos últimos dias antes do lançamento, a cadelinha foi colocada em uma cápsula todos os dias por várias horas para que se acostumasse com a situação. Sensores de temperatura mostraram que a umidade e temperatura da cápsula onde o cachorro estava aumentaram pouco a pouco após o início da missão. A temperatura chegou a ultrapassar 40 graus. Seis horas depois da decolagem, os sensores registraram a parada cardíaca de Laika. Estava claro que a cadelinha havia morrido em decorrência do superaquecimento da cabine e do estresse. O satélite com o corpo de Laika fez 2.370 voltas em órbita e pegou fogo ao entrar na atmosfera em 14 de abril de 1958. Se você tem alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários o que você achou da história de Laika. Tchau! Um forte abraço!